Você que estás parado No caminho de Jesus Jesus Cristo está ao teu lado Ele é a tua luz Teus problemas, oh Senhor Para ti resolverá Se fraco estiveres Jesus te fortalecerá Jesus Cristo é o teu amigo Ele é o teu Senhor Pois te livras do perigo Nesse mundo enganador Pois te livras do perigo Nesse mundo enganador Nesse mundo enganador Só te faz sofrer Mas Cristo é invencível Com amor te farás vencer Não se conte com este mundo Ele breve fim dará Mas com Cristo lá na glória Nova vida encontrará Jesus Cristo é o teu amigo Ele é o teu Senhor Pois te livras do perigo Nesse mundo enganador Pois te livras do perigo Nesse mundo enganador Nesse mundo enganador Pois te livras do perigo Nesse mundo enganador Nesse mundo enganador Nesse mundo enganador Pois cifras do perigo Desse mundo enganam Pois cifras do perigo Desse mundo enganam Pois cifras do perigo